Hit me baby, one more time Hello, tutu girls! Tudo bom? Hoje é dia 3 de abril Eu ia falar de março E eu estou aqui me arrumando pra gravar Ouvindo Glee, né? Enfim, e hoje vai ser um dia bem legal Eu vou gravar, vou postar E a gente vai sair pra tirar foto Então vai ter bastante coisa legal pra vocês aqui E me conta aqui embaixo nos comentários Nossa, a gente tá meio suja Me conta aqui nos comentários se você tá gostando do VEDA Por favor, que eu quero muito saber E gente, eu não sei se vocês me seguem nas redes sociais Enfim, mas se você não me seguir ainda Me segue, tá aqui na tela pra vocês verem E vamos acompanhar o meu dia Gente, eu acabei de editar o vlog de Ontem não, do primeiro dia do VEDA Porque hoje é o terceiro E são quase 4 horas da tarde Eu vou gravar a introdução do vídeo de hoje Vou na Universal, tiro a foto Volto, edito e posto os dois vídeos Que eu tenho que postar hoje E eu tô arrumando aqui meu narizinho Minha caminha Ó, gente, que bonitinho Ó, eu coloco a luzinha aqui Porque ela fica muito fofa de fundo E ela é de pilha Ela é ótima Que aí você consegue colocar do jeito que você quiser Onde você quiser E aí, porra A maquiagem tá toda retida Tá toda retida Mas a gente dá um retoque, né? Gente, já gravei Já tá toda diferente Agora eu vou lá tirar a foto com a Aline E eu tô nesse estilo toda Tumblr girl, no caso Primeiro look é de unicórnio, ó Unicórnio E tá escrito I should have been an unicorn Que, né? Unicórnio são tudo nessa vida Vou gravar dois looks E... Tô aguardando a Aline A Bru também vai Encontrar com a gente lá E eu acabei de terminar de editar o vlog Não agora, né? Mas o vlog tá editado Tá renderizado O vídeo tá gravado Só falta editar E... Força nessa vida Tudo vai dar certo Amém Você também vai tirar foto, Luna? Ai, Luna Cadê meu sorrisinho? Por que você só é legal Quando eu não tô com a câmera? Olha Opa Opa Vocês planaram a gente chegar Comendo amêndoa Ah Meu Deus Eu não sei lidar com essa bagunça Que eu fiz pra encontrar o look Chegando em casa Eu vou ter que arrumar isso também, né? Meu Deus Chegamos no nosso lugar favorito Não No meu lugar favorito De Orlando Porque o favorito dela é A Disney Ela tá indo com as boletas Fala sério Aí tá aparecendo uma sacoleira Muito doida Ela tá com uma chila de ganho Eu tô com 50 sacolas Mas gente Vida de youtuber De digital influencer De instagramer É isso aí Ela tá fazendo um monte de coisa aqui atrás Não tô nem vendo Eu vou deixar uma hora eu acreditar Mas... Agora acho que são 5 da tarde já E foco, né? Foco nessa vida 5 e meia? 5 e 47 A gente entrando O povo saindo Gostamos assim Que aí, gente? Quem sabe não tá mais vazio A gente consegue uns espaços legais Rápido pra tirar foto Não é mesmo? Porque hoje Eu tô contra o tempo Hoje se eu conseguir vencer o tempo Pode me ensinar Pode me chamar de senhor do tempo É a nossa senha do tempo Mas eu sei que vai chover Quando sinto com você Eu tenho habilidade de fazer Histórias de inspirar Em melodia Vou viver no dia a dia Na plaza rural Não Isso aí, gente O povo tá olhando demais Eu tô toda estranha Aí eu tô cantando Aí o povo tá falando Menina Menina Vou vir aqui pedir autógrafo Dá pra aparecer até Aquelas K-Pops Socorro Gente, é que eu tenho o primeiro lugar Primeira locação Uma parede Verde água Ou azul turquesa Não sabemos definir Porém é muito bonito Para o look da Aline Olha que gracinha eles Meu Deus Muito fofos Gente É a Dora Aventureira Meu Deus E Diego E Forzinhos Oi, gente Acabou o tempo de foto com eles Olha Fiquei chateada A Forzinha é muito simpática E tem a Hello Kitty Tá lá também Mas a gente adora É a Super Dora Come on É a mochila, gente Mochila, mochila Mochila, mochila Eu sou a mochila E tenho muitas coisas pra você O quê? Criança e eu Uma cena Uma cena Gente, a Hello Kitty Tá ali também, gente Olha que baixinha a Hello Kitty Eu tô muito bolada Muito Eu não sei o que tá acontecendo Com esse computador Que ele simplesmente Não tá me deixando editar o vídeo Sério Falta, tipo, muito pouco Eu tô Há muito tempo Tentando editar E Já era pra ter terminado Já era pra estar no YouTube Nossa Nossa, o que aconteceu com o computador hoje Ai Bosta Que bosta De bosta Sério Eu edito um pouco Fecho o Premiere Desligo o computador Espero E aí volta E sabe Eu descobri o que aconteceu com o computador Eu Falei que eu tava me preparando, né Pro ver Daí que eu já tinha gravado alguns vídeos O computador não aguentou Ficar com tanto vídeo guardado nele, não Que mundo mais irônico Sem contar Sem contar Que eu tô editando Às cegas Porque tá tão travado Que eu só tô conseguindo ouvir o áudio Então eu só tô editando Pelo áudio Mano Vai Se ferrar Vida Tchau 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 Tchau